Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o deputado Jean Matias. E com o respeito do vereador Anderson Saleme, a qual ele segue de vez partidárias com o deputado, o deputado foi uma das pessoas que mais ajudaram na tramitação do projeto de lei 372-01. Esse projeto, senhor presidente, ele consta na seleção das leis injustas desse país na época do governo governo. O governo Lula reparou muito esse dano, onde nós podemos ter o exemplo clássico de Vinópolis, onde dezenas de ferroviários que foram perseguidos. Já voltado à retratação da Enxiga, e se encontra hoje nos órgãos federais de acordo com essa capacidade técnica e intelectual. Então, o deputado trabalhou bastante, e nós acreditamos, senhor presidente, que aqueles que foram perseguidos por defender, professor Anuiz, um Brasil melhor, foram perseguidos na pele. Então, eu acho que o deputado Jean Matias merece o nosso respeito, e quero encaminhar aqui, senhor presidente, que vossa excelência faça uma moção de aplauso ao deputado, por esse trabalho que ele tem feito no Congresso Nacional. E tenho certeza que a presidência decidiu, pelo seu estômago, pela sua luta, todos os cerroviários do Correio, da Petrobras, da Receita Federal, que foram perseguidos por palavras, por crítica, por toda certeza, voltarão a ser adequados nas suas funções. Senhor presidente,